Fala pessoal, nesse exato momento eu estou no Comercial Oliveira, aqui na Orla, no Matapá. E é uma lógica que vai ter um desafio danado, porque se você olhar aqui, isso aqui na frente é uma obra, uma rampa que os ribeirinhos encostavam. E aí eles com vários amiguinhos paravam tudo a sair, que ele não vai ter mais. E agora as pessoas param lá na frente da rampa e um outro espaço está lá. E aí que começa o desafio dele, que é conseguir fazer essa loja aqui, que hoje vendia bem, vendia 2 mil por metro quadrado, e agora vai ter que ser remodelada aqui. Vou deixar aqui a minha loja e o que a gente faria aqui. Hoje é isso aqui, olha. Ele tem um frigorífico de cojeira, sorvete. Aqui tem a loja até o fundo. Para você, vou mostrar primeiro a loja, depois eu vou mostrar o que a gente vai fazer aqui, para que isso aqui faça mais sentido, tá? Aqui tem um açougue que ele parou de fazer aqui. Isso é o que ele está chamando de hot fruit, aqui é o que ele chama de açougue, só que está fechado. Tem uma ilha de congelado aqui, geladeira, geladeira e só. Deixa eu mostrar agora aqui, a loja, tá vendo? Aqui tem parte normal, aqui tem um corredor, que passa mal uma pessoa, tá? Aqui tem um terceiro corredor, primeiro ali, a do que a gente foi para o fundo aqui, segundo corredor, terceiro corredor. Quinto corredor, ele tinha um material de construção, que não deu certo, ele juntou aqui com o mercado. Esse aqui é o fundo dele, tá vendo? E aqui é um estoque. E a nossa ideia, as pessoas vêm aqui comprar, porque não tem espaço ali para expor. Então a nossa ideia é que ele traga o material de construção dele para cá. Esse espaço aqui seria o meio estoque. Tira o estoque de comida daqui e suba, tem uma escada ali para subir. E traga isso tudo aqui para cá. Traga essa parte do material de construção toda para cá. Toda, toda. Toda, 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 toda a parte do material de construção de lá para cá. Deixa eu fazer um layout aqui do material de construção dele também. A gente entende um pouquinho disso. E aqui... E aqui a gente colocaria só a parte do mercado, né? Tem que botar alguma coisa aqui que indique que do lado de cá é o material de construção. E ele trazer toda a parte dele de mercado para cá. E vai ajudar demais aí na venda dele todo. Então, explicar um pouquinho do que a gente faria, o que eu faria aqui, tá? Para mim faz bastante sentido se ele for mexer. Primeira coisa é isso aqui, ó. Ele pegaria esse balcão e viraria para cá. Seria encostado um pedaço ali, perde um pedaço para visualização do balcão. Porque ele vai voltar a usar esse açougue aqui. E eu colocaria aqui uma camisinha dele de inox aqui. Para ele poder fazer cortes de fios aqui. E traria uma padaria por fundo. A gente desmontaria uma dessas gôndolas de meio aqui. E levaria para o lado de lá. Conforme a gente falou. E uma dessas gôndolas de meio aqui. A gente desmontaria e empurraria isso tudo para lá. E aqui no meio, a gente tem... Um, dois, três, quatro metros. Eu botaria quatro paletes aqui. E faria um hortifruti de quatro metros aqui. Traria aquela geladeira de lá. Lá do fundo, tá vendo? Geladeira do fundo. Aquela geladeira de lá. E colocaria aqui. Nesse local aqui. Para poder facilitar a vida deles. Então, geladeira de lá para cá. Aqui no fundo. Eu, dependendo da situação, pegaria esses cereais aqui. Jogaria ele para cá, para o fundo. Ou para ali. E aí, o estudo que a gente vai fazer é. Essas geladeiras a gente vai colocar aqui ou ali. E os cereais... Aí sim. Se os cereais vão vir para cá ou para ali, tá? Provavelmente os cereais vão ir para lá. E essa geladeira vai vir para cá de bebida. E a gente vai rearrumar todo o layout deles, né? Porque se você olhar aqui, tem perfumaria aqui. É coisa boba, tá? Então, eu tenho tipo cozinha misturada com roupa. Ali eu tenho pano e assolan, que é limpeza. Que é... Desculpa. Eu tenho a neabsorvente, que tinha que estar ali. Tá ali. Patogênico e fralda, que tinha que estar ali. E tá ali. Então, a gente vai ter que refazer essa sessão aqui toda. Rever aonde vai botar realmente perfumaria e limpeza. Isso vai ser ali mesmo. E rever as sessões todas aqui que ele tem. Tá? E rearrumar isso aqui tudo. E pegar essa parte toda de material de construção. Isso aqui tudo e tal. E colocar lá naquele canto lá que eu falei. E aqui é a mesma coisa. Tirar isso aqui tudo e colocar lá. Tirar essa parte toda e colocar lá. No máximo, aproveitar o fato que a gente tem algumas coisas aqui. Que dá pra... Que dá pra fazer cross, né? E ajudar no cross ali das coisas que ele já tem. Então, isso a gente provavelmente vai fazer. É... O negócio tá certo. Tá vendo? Algumas coisas de padaria espalhada aqui pela loja. E a gente vai ter que agrupar tudo. Pra poder dar certo. Então, tem um desafiozinho aqui pra fazer. Essa parte de cereais aqui ou vai pra lá. Pra aqui ou vai pra lá. A gente vai decidir ainda. Baseado nos setores aqui. Aí a loja vai ficar com... Com... Vou tirar uma, né? Então, vou ficar com um corredor. Dois. Três. Quatro corredores. Então, vai ficar com quatro corredores. E esse aqui vai ficar maior. A gente vai abrir esse corredor aqui pra passar carrinho. Porque eu não passo carrinho nenhum. Os corredores do jeito que estão aqui. Tá vendo? Aqui ainda passa um mouse. Tem que tirar as coisas do chá. E aqui também. Mas os outros dois ali não cabem. Então, a gente vai... Rearrumar aqui pras coisas caberem. Remelhorar aqui o posicionamento das coisas todas. Pra que caibam. E poder ajeitar o material de construção dele. Hoje, do jeito que tá, bate dois mil. Bati até mais de dois mil por causa dos ribeirinhos. Agora não tem mais. Eles vendiam alguma coisinha tacado. Então, hoje a gente vai ter que trabalhar aqui. Pra melhorar a venda dele das outras coisas. E aí vai ser um trabalho de marketing e tudo mais. Vocês logo, logo verão... Aquele cara ali. Dá um oi pra gente. Aquele cara ali, ó. Vocês vão ver. Ele vai ser o próximo depoimento de sucesso. Na galera do Impulso. Vai contar depois a história de sucesso dele. De como ele fez pra conseguir chegar no resultado. É isso. Então, vamos começar a dar uma mexida nessa loja. Vou mostrar pra vocês depois como é que ficou. Aquela ideia de congelar dele vem pra cá. Tá? E aí a gente vai começar a refazer esse fundo aqui. Pra ter movimento daqui pra lá. Que não tem. Gerar um artigurte aqui pra gerar movimento de frente de loja. Que tem pouco. E começar a mexer nesse meio aqui. Pra que os clientes consigam comprar de forma mais confortável. Entendeu? E aí? Na sua visão. Coloca no comentário aqui. O que que você faria nessa loja pra melhorar o resultado? Onde você mexeria? Por onde você mexeria? Tem que rever e reorganizar tudo aqui. Pra você conseguir melhorar tudo que tá acontecendo. Se olhar, o estoque dele tem muita coisa de perfumaria, limpeza. Tem muita coisa de material de construção. Mas não tem produto de lava-louça e tal. Mas não tem. É um estoque de produto pesado. Não tem estoque de bebido. Por isso que o resultado acontece. Entendeu? Então... É... Provavelmente o que a gente deve fazer, ou é dependendo... É levar aquela geladeira de lá pra cá, ó. Porque aí eu vou ter... Como esse corredor que vai sumir, lá da entrada da loja, eu vou ver tudo, né? Então, basicamente isso aqui, ó. Quando a pessoa entrar aqui, esse corredor sobe, eu vou ver até o fim da loja. Se eu botar a bebida ali, eu vou ver também as bebidas. Aqui, ó. A hora que ela entrar aqui, ó. Ela vai ver a bebida aqui. Ela vai entrar e vai ver todas as bebidas aqui. Vai melhorar o posicionamento, porque hoje... Olha só, a pessoa entrando nesse corredor pra ver as bebidas. Olha só como que faz. Ela entrou no corredor e não tá vendo bebida nenhuma. Tá vendo bebida nenhuma. Tá vendo bebida nenhuma. Tá vendo bebida nenhuma. Só vai ver bebida pra não chegar aqui, ó. Entendeu? Aí elas enxergam a bebida. Aí nessa geladeira aqui, eu vou falar pra ele botar umas fitas de LED aqui, ó. Nos braços, pra ver se essa geladeira acende, porque escuro não vem de novo. Então é isso. Ah, Leandro, tem que trocar piso, tem que... Cara, se você ficar olhando que tem que fazer reforma, tem que trocar, mexer no teto, fazer reforma na loja. Tem. Dependendo de dar uma pinturazinha na parede. Tem. Mas eu faria isso agora? Não, mexeria pra essa loja poder vender. Melhoraria o marketing. E mexeria no layout dela. Só isso já vai melhorar o resultado dela. Sem a necessidade, nesse momento, de trocar piso. No segundo momento. O que der, a loja investe no STP. E aí, faz sentido pra vocês? Faz. Se faz, responde aí. Responde aí no chat. Porque o objetivo é exatamente esse. É mostrar que é possível sim, melhorar o resultado. Encher. É uma loja pequena. A gente hoje tem alunos de loja de... Tem alunos hoje que faturam 20, 30, 40 bilhões. E você tem alunos pequenos como esse aqui. Então, dá pra fazer? Dá. É uma questão só de você mexer no seu resultado. Então, vamos pra cima. Vamos mudar a realidade da sua história. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Deixa eu deixar a curtida, comentário. Dizer se você curtiu esse vídeo. O que você faria no lugar desse empresário aqui. E tamo junto. Vamos ver o próximo vídeo no YouTube aí. Deixa aí os temas, inclusive, que você gostaria que fizesse. Não deixe de curtir, compartilhar. Um grito. E também, de se esperando, tá? Tá? Até a próxima. Beijo. Tchau.